Então, trailerando, saímos do posto, viemos para o camping. Está uma garoinha, vai e volta, mas estamos aqui na faina. Estamos lavando roupa. Já mostrou, mas não custa mostrar mais uma vez. A Brastemp Ego não fabrica mais, mas ela é nossa desde o barco. A gente trata com carinho, é super útil. Ela é automática, enxágue automático, enche automático, tem ciclo de ozônio. Ela só não centrifuga, né? Abre aí. Um quilo? É, um quilo. É pequenininha, contátil. Super útil. Enquanto a Diana estava na faina aí, da roupa, tá, né? Porque tem roupa pra caramba. Eu fui esvaziar a caixa negra no nosso sistema McPherson. Aqui não tem descarte, mas a gente tem o nosso tanque de combustível de barco. Tem adaptação, já mostramos num vídeo. Mangueira de piscina. E como disse um seguidor aí, alguém no grupo, não lembro exatamente quem, foi preciso tirar o respiro do tanque, pra poder, porque senão entope o ar e ela para o fluxo, né? É bem resistente, muito legal. Três viagens praticamente esvaziei. Depois fiz uma quarta com a lavagem da água cinza. Aí peguei a mangueira, deu uma geral, sempre peguei uma gotinha. Enchemos o tanque de água. A água aqui é de um poço artesiano puríssima. E a gente dá uma cloradinha, como eu já falei também, só pra desencargo de consciência. Mas essa água aqui pode beber tranquilo, que vem do subsolo mesmo. A gente não quis pegar pra lavar, a gente tá pegando de uma caixa. Mas pra encher o tanque a gente preferiu pegar direto no poço, que é uma água purinha. É isso aí. Lá tá o Morro da Baleia. Nubladão. Vamos ver. Esperamos que passe esse tempo. Se bem que se ficar assim sem chover, tá bom também pra caminhar. Melhor do que aquele solão na cabeça, que aqui faz um calor miserável. Agora já são 11 horas, Diana? Não sei. Se for 11 horas, vamos abrir o bar. Se não, a gente espera. Até às 11, senão vão chamar a gente de alcoólatra. Bora aí, trabalhar mais um pouco. Então pessoal, a gente já mostrou aqui, que a gente sempre traz o repetidor, o Wi-Fi, né? O amplificador. Todo o camping, todo o lugar é a mesma história, ó. Sinalzinho. Campo e mirante, onde a gente tá, tá vendo? Um pauzinho, dois pauzinhos no máximo. Aí a gente passa ele pra cá, vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Muito ruimzinho, tava entrando e saindo. Quando a gente pegou o outro, eles têm dois Wi-Fis aqui. Pousada mirante. Serrana. Tava com três pauzinhos, ó. Agora, ele fica full, cheião. A rede, depois que você passa pelo amplificador, aparece o mesmo nome, a mesma senha, só que ela fica underline EXT. Aí você clica nela, aparece o sinal cheião. Coloca a mesma senha do original e passa a funcionar. E quem estiver perto também pode usar. Você pode dividir e ajudar os outros aí. Tem um vídeo específico falando sobre isso. Procura no canal aí. É legal ter um aparelhinho desse no trailer. A gente, cada lugar que chega, a gente receta ele. Coloca o Wi-Fi do lugar e a senha do lugar e ele amplifica e manda o sinal cheião pra gente. O que você tá fazendo aí, amor? Então é o seguinte, galera. Como eu já tinha falado em outro vídeo, não sei quem viu, quem não. Tá quieto, rapaz. Tô falando? A gente clora a água e depois a gente usa pra consumo. Então, a é candida, é candida. Candida é o quê? É cloro diluído. Então tem uma proporção. A gente já estudou a diluição da candida e a diluição do cloro. São duas tampinhas. Eu já pus uma, essa é a segunda. Pra o tanque do trailer. Você acha na internet qual que é a proporção correta, mas ela vai destruir as bactérias. Então a gente filtra na entrada. Vou mostrar aqui, ó. Filtro normal, você compra na internet, loja. Tá, carvão ativado. Ele segura grande parte das impurezas e praticamente todas as partículas. E aí com isso tudo filtrado, a gente clora a água do tanque e consome numa boa. Ai, Ricardo, mas você tem coragem. Olha, a gente tem feito isso sempre e nada, zero. Não deu nem desarranjo, nem... Isso é só pra dar uma lavada na... Pra aproveitar o último restinho. Nossa tecnologia aqui do funil, né? Isso aqui é importado, é patente nossa, viu? É, tem a venda na lojinha, tá? Então assim, pode fazer com tranquilidade. A gente faz sempre, nunca tivemos nenhum problema. Desde o tempo do barco, subimos a costa, descemos a costa utilizando esse sistema. Toda e qualquer água que a gente encontrava pelo caminho. Sem problema. A gente tinha um filtro na saída também. A gente já falou isso num vídeo aí anterior. No trailer a gente não instalou, não achou necessário filtrar na saída. Porque o filtro ele é basicamente impureza, né? E não filtra, não é bactericida. Eu acredito que até existam alguns filtros bactericidas. Mas o cloro elimina. Então, não tem nenhum problema. Consiga fazer. Depois desse ralo todo, tremerados, um almocinho. O que temos aqui, Diana? Salsicha. Vegana. Vegana. Acebolada. Arroz e feijão. Salada. Uma salada fresquinha lá da tia. Dona. Hã? Dona Lázara. Dona Lázara, lá de Ponte Alta. Nós ganhamos. Se você não viu o vídeo, veja o vídeo anterior. Ou os anteriores, não sei qual. Que é a dona Lázara, que é a dona da pousada mais antiga lá de Ponte Alta. Veio conhecer a gente. Nós fomos conhecer ela. Ela aceita a trailer motorhome lá no espaço dela. Está criando um espaço novo, bem legal. Na porta de entrada do Jalapão. E a gente ganhou um monte de verdura, tomate, pimenta, biquinho. Um monte de coisa dela lá. E é isso aí. Agora vamos comer. Hum, nyam, nyam. Nossa, está ruim, né? Ah, caralho. Aí. Vamos ver. Menos mal. Só para registro, trailerandos. Mendiguinho foi embora. Papai Noel bêbado sumiu. Tá? Banho completo, cheirosinho. Para não aparecer tão esculachado nos vídeos, tá bom? Fizemos uma faxina completa depois do almoço. A Diana limpou o banheiro, passamos aspirador, limpamos o carro. Estava em petição de miséria. Agora já está tudo gostosinho, cheirosinho. Beleza. Pronto para mais uma temporada. Aí fazia 15 dias que a gente já estava aqui dentro. Estava só de jalapão aqui. A gente já tinha passado na chapada dos viadeiros. É areia, terra. Estava uma bagunça. Cadê a luz? Está aqui. Cadê a luz? Melhorou? Não melhorou? Aqui. Estava uma bagunça. Agora sim a gente arrumou tudo. E agora vamos dar uma descansadinha. E mais tarde nós vamos atrás daquele pastel. Lembra? Se você não viu, tem uns vídeos atrás. Acho que daqui a pouco aparece aí um pastel de palmito com pequi. Maravilhoso que tem num restaurantezinho aqui no centro. Com um chope de... acho que é IPA. Artesanal. Sensacional. A nossa janta vai ser por lá. A gente leva vocês. Vambora. Daqui a pouco. Então, trailerandos. Fomos ao supermercado. Porque a gente estava com pouca coisa. Geralmente nas viagens a gente leva muita coisa. Dessa vez a gente trouxe pouca coisa. Pouca roupa, pouca comida. Então, vamos abastecer. E agora vamos dar uma voltinha na cidade. Um atardecer aí. Agora são... Seis e meia. Umas lojinhas de artesanato. Umas coisinhas. O centro. Vamos visitar aqui. Centro de Alto Paraíso. Parece que o forte aqui é assim. Esses cristais. Tem uns negócios com um ZTzinho. O pessoal fala que aqui é centro de... Onde baixa de escovador. Tem uns papo aí. Não sei não. Depende da quantidade de cerveja. Você vê o ZT. Isso é tudo que é? É, tem a máquina própria, né? Que é uma montagem pra cortar pra ver. É, porque se eu olhar perto aqui, não vira nem. É. Aí corta, viu? Não dá pra dar a pele dentro, né? Eu tenho um monte dessas caídas que o Edson me derrota. Não dá pra saber que tem nem. É. Se não cortou um plantinho, não sabe, né? Não dá pra dar a pele. Não dá pra ver. Como é que você chama? Arthur. Arthur, fala aí sobre a loja que você estava contando. A loja de Cigani é uma coletânea de 15 anos de várias viagens pelo mundo. Então vão ver muitas peças especiais, diferentes, únicas. Você de... Meu irmão. Você e seu irmão? Muito legal, tem umas coisas bem interessantes. Sim. 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 Nossa, estou azul. A loja está azul. Por que eu fiquei azul? Olha lá. Adoramos a loja. O cara é uma figura. Está tendo papo lá. Vale a pena. Se você vier até Alto Paraíso, visite a Keypoint. É só descer a principal. Essa loja é mais astral. Não tem como errar. Não tem como errar. É isso aí. Agora vamos ao pastel de Pequi. Agora vamos ao pastel de Pequi. Agora vamos ao pastel de Pequi. A knight de Alto Paraíso. Não tem como errar. Agora vamos ao Quequi. Não, não, não. Conta aí, Diana Conte para os treleirados Saímos para comer o quê? De pastel De Pequim De Pequim Com palmenço Tio Google disse que estava aberto Chegamos lá, estava fechado Aí deram um rolê, tinha lá Pamonha, rei das pamonhas Rei das pamonhas Vamos comer pamonha de Pequim, então Aí a moça falou Ah, não tem pamonha Acabou as pamonhas Só tem a tal da Chica doida Ah, então veio a Chica doida, né? Que é tipo uma pamonha de panela Aí daqui a pouco ela volta Ah, acabou a Chica doida também Me ajuda a te ajudar, né gente? Pelo amor de Deus Ou seja Vamos procurar uma pizzaria É Pizza não tem erro Se tiver farinha tem pizza Fica a sombra da outra Bom dia bem, treineirandos Boa noite para vocês todos Depois da pizza Conseguimos comer a pizza Finalmente, né? É, pizza boa, né? Boa E... Tava gostosa Tava boa E compramos creme de pequi Pequi Compramos dois Um para Helena Sem pimenta E um para a gente Com pimenta Vamos ver o que que rola Falei do pequi Para Helena Não conhecia Tava curiosa Ah, como é que é? Que gosto tem? Ah, vou comprar para ver isso aí Corremos na mulher da pamonha Que era em frente à pizzaria E compramos um vidro de creme de pequi Um com pimenta para nós E um sem pimenta para Helena E voltamos para comer a pizza É isso aí Se você curtiu o vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Siga-nos nas redes sociais Arroba treinerando Um estragão E... Você não é inscrito ainda? Por favor, né gente? Se inscreve no canal aí Por favor Por favor E a gente se vê Treinerando Por aí Agora nós vamos nanar Amanhã tem caminhada Tchau